Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom, meus amores? Dá oi, gente! Gente, a Javé quer falar, quer a Javé quer falar. Dá oi pras meninas, o que mais? Oi, gente! A minha mãe veio lá conosco, né? E a gente, né, provando docinhos, né, que a gente nunca provou. Muito, tá bom. Como é que a minha mãe está? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Graças a Deus e tu, Luiz? Oi, gente! Que vergonha! Bora! Gente, aqui, meus amores, é como o Prometismo, né, que eu falei pra vocês que tinha comprado os doces pra provar com eles, que eles nunca comeram, né? E ficaram tão felizes, meus amores, de chegar da escola. A gente tem surpresa pra vocês. Aí mostrei o doce por lá e a felicidade. Faz tempo, né, Tau? Que vocês me pedem pra fazer esse tipo de vídeo. E também, né, Tau, qualquer dia vai ser os doces, né? A gente fez um vídeo comendo biscoito, meus amores. Biscoito. Biscoito, não, desculpa. Chilito. Agora vai correr com doce. Depois vai ser com? Biscoito. Isso. E com chocolate. E com chocolate. É, com chocolate. Tem que ser coisa que a gente nunca comeu de doces, entendeu? De doces? De doces não, de chocolate, entendeu, gente? É. Então, eu tô com tudo em tudo. Bora lá, meus amores, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Como vocês viram nas compras do vídeo anterior. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá tudo aqui, gente. Tudo, tudo, tudo. Muito, né? Ó, todos os meus amores aqui, ó. Algo tá todo. Cinco não, tem dois, quatro, seis, sete. Quem é isso? É não, tá todo. Aqui tem sete, tá bom, gente? Bora lá, gente. Qual é o primeiro? É, aqui, banana. Esse. Banana. Espera aí, Nath, calma aí. Qual é o primeiro, Isabela? Bananinha. Depois é do que esforço, tá o segundo, esse? Bananinha. Esse, né? É. Gente, o primeiro vai ser esse daqui, de banana. Que dá pra escolher. Eu só gosto muito de banana, gente. Bora lá. Bora lá, deixa eu abrir aqui. Luiz, eu vou dar um pra tu. Mas não é pra comer agora, não. Não é igual o dia do Chimito. Segura. Tá, vai comer um. Tu quer, Luiz? Espera aí, que eu dou a dizer chá, tá? Uma, duas, meia, aí, vai. Porque a mão é bom. A ver. Não é bom. 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 Muito mal. É bom, Nathal. Chá aqui. Muito mal. Pra cortar a mão lá, porque... Pra descer, né? Não é bom. E aí, mulher? Eu achei que é banano caceuco. Gosto de banano caceuco. Mas tu gostou? Sim. Nota? Dez. Nota dez. Nota dez. Dez. Todo mundo gostou. Acho que eles vão gostar de tudo, né, gente? Porque criança adora doce. O que é pra pegar ali água, né? Pra gente descer, pra gente provar o outro. Tirar o outro da boca, tá? Escolhe o outro, tá? Tu vai escolhendo, foi? Qual é, Tavoto? Dentadura. Eu gosto de cuidar de dentro. Você quer ser o segundo? Esse aqui, Tavos, escolheu, ó. De... Dentadura. Gente. Cada um bem um pouquinho pra sair o rosto. Pra descer. Não dá, não. Esse é o rosto. Tá bom, né? Olha. Vou abrir aqui, tá bom, gente? Bosta aqui pro teu lado, viu? Vem, ó. Um pra Luísa. Olha aí, gente, o jeito. Espira. É de vampiro. É de vampiro. Segura, Luizinha. Gente. Esse aí é uma barra fina de vampiro. De vampiro. Eu adoro, Tavos. Segura. Parece que essa aqui espera ainda. Cadê, Tavos? Mostra, menina. Bora, gente, ó. Tirei aqui, ó. Vai, ó. Olha o som. Uma, duas. Uma, duas, meia e vai. Uma, duas, meia e vai. Porque só meia. No final, pode ser até os quatro. Vai. Só o que tá no vídeo. Hum. Olha aí. Uma, duas, meia e vai. Por que não? Um, dois, três, quatro e vai. Porque é duas, meia e meia. Que pobreza é essa? Uma, duas, meia e vai. Tá economizando o número. Gente, é muito bom. Só metade. Gente, é muito gostoso. Nota? Dez. Nove. Nove, porque é muito mau. Então vem de vampiro. Hum, tá bom. Gente, mas é muito gostoso. Eu gostei. Gente, tá bem. Não sei que eu tô de bochinho. Uma, duas, duas, duas. Uma, duas, meia e a receita. Agora não é essa. Luísa, qual que você escolhe? Esse. Esse também, ó. Sim. Gente, a Luísa escolheu esse. Gente, deve ser a três. Gente, é muito escuro. Ignora, porque a gente tá na sala. Que é o único lugar que dá pra gravar. Esse aqui é o quarto. Não ia tudo assim, mostrar tudo, né? A gente gosta de casado, porque pela embalagem, É azedo. Pela embalagem, você não vai crescer. Não, mãe, que é açúcar, ó. Prozinha. É azul com rosa. Tu tá vindo. Essa minha é o camoador. Pera aí, ele põe agora não. Eu? Olha o meu amarelo. Vai. Uma, duas, meia e vai. Ai, a gente é o namoro. Eu sou o Carenza. Eu sou o Carenza. Eu sou o Carenza. Hum. Ela é boa, olha o Carenza. Né, desvado. Mãe, não, não. Não, eu sei o Carenza. Não, eu sei o Carenza. Não olhe pra minha pai, é delícia. é muito ruim não é bobagem de limão é ruim bora ai gente gente eu não gostei não porque é muito azedo eu gostei 9 0 gostou não 10 eu gostei não gostei não gostei não gostei tijolo recheado eu acho tem mesmo gosto de tijolo porque tijolo não tem gosto tem gosto mesmo de balafine uma conversadeira tem mesmo gosto de tijolo porque tijolo não tem gosto e tijolo é igual balafine tem gosto tem gosto tem gosto bora lá gente vai vim vim de plástico até 10 de tijolo gostou 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 gostei gostei mais ou menos tira gosto de balafine nota 2 eu gostei gostei gente eu gostei eu gostei gostei eu gostei eu gostei deixa ela conversar com a menina pergunta gente você já comeu balafine de tijolo e esses doces que ela nunca comeu ela está perguntando se você já comeu esses doces deixa eles comentarem né mãe eu quero escolher eu quero escolher eu quero escolher esse da esse daqui dos usinhos dos usinhos porque deve ser mais gostoso vai sobrar só a menina porque deve ser gostoso gente é é é é é é eu quero eu quero tem vai vai não não eu gostei não tem gosto de nada tem gosto de água não 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 tem zero não gostei nada não gosto de nada gente não 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 é essa bala aqui é azedo porque olha a cara da minha álcool já tá fazendo esse vídeo porque é coisa que ele nunca comer neles eu compro esse bombom de vez em quando tirulito mas aqui não a primeira vez bora lá esse quer de flor recheada uma duas meias aí vai é igual do tijolo mas é melhor tá o formato hoje a gente eu gostei mas é mais gostoso 10 10 também é bom é isso aí último gente olha eu acho que é bom você lembra que a gente que me acompanha e desde o comecinho né desde o comecinho no meu canal eu fiz o vídeo provando xilito com eles o tava era bem pequenininha a isabelinha também a loura bem miudinha também não tá 11 quando eu fiz o vídeo como é xilito pode procurar aí no canal que tem gente eles bem miudinha a isabelinha apareceu porque queria comer tudo xilito tudinho né tá mas como é só um e deixar tudo para ela eu sou faminta e come meu gente aqui não é pouco não malu nem com malu nem com malu nem eu não não com malu nem com malu nem bom nota dois e é isso meus amores a gente comeu tudo e não gostaram teve uns que não gostaram eu gostei dessa aqui ó eu vou chamar de banana também gostei agora a gente vai finalizar o vídeo tá bom espero que vocês tenham gostado os beijos són até o próximo vídeo que eu Tchau! Tchau, Tom! Tchau, Tom!